Música Calçadas, ciclovias, via de ônibus exclusiva, revitalizamos toda a parte de sinalização, faixa de pedestres e hoje o governador vem fazer uma visita aqui para poder ver como é que ficou essa obra e também fazer a visita nas obras da Praça do Relógio que está sendo revitalizada. Está sendo feita a recuperação de todo o calçamento, bancos, as fontes e a recuperação do relógio. Então, toda essa revitalização para poder a gente entregar todo esse conjunto urbanístico aqui para a população de Itaguatinga, dar um pouco mais de qualidade de vida para quem passa aqui pelo sistema de Itaguatinga. O valor é inestimável, porque é o cartão postal de Itaguatinga, a nossa torre aqui em Itaguatinga, o nosso relógio, a praça toda reconstruída, com concreto usinado, mas com seus banquinhos, com árvores, é entrega para a população daquilo que já é dela, que é a praça. Vamos gastar, governo, 6 milhões de reais aproximadamente, mas que era um sonho antigo de quase 40 anos da nossa comunidade que agora estamos devolvendo aquilo que a ela pertence, que é uma praça totalmente reconstruída. Nessa região aqui que nós estamos visitando hoje, nós já fizemos um investimento de mais de 2 bilhões de reais. O centro de Itaguatinga está ficando completo agora com a entrega da Praça do Relógio até o final do ano. Hoje a gente vê que as calçadas estão bonitas, na frente das lojas, o comércio está voltando, está revitalizando. Com certeza vai melhorar bastante. Itaguatinga vai voltar a ser o que era antes. E aí